Música Muito boa noite meus amores, eu sou Dona Tela Vogue Estou aqui na Vieira de Carvalho, hein? Um mais risos e glamour comigo e a minha parceira Leandra Gitana Estamos aqui no Espaço e Restaurante Vermon Pra fazer uma super festa pra vocês Vem comigo porque hoje a nossa hostess maravilhosa é ela Top Drag Micaela Pitty Que está aqui minha amiga, minha parceira, minha irmã E eu estou muito feliz de ter ela na porta recebendo os meus convidados Tudo bem Mica? Tudo bem Olha, ela não economizou na pedra, não economizou na make Dá um close, Júnior Mica, você que é Top Drag de tanto tempo Que viu essa Vieira bombando, todo mundo curtindo Como você se sente de voltar pra cá E ver que a gente está fazendo um movimento legal pra trazer de volta essa galera? Ah, eu acho que é super importante Eu sempre falo que na minha juventude, que foi ontem, entendeu? A gente vinha ferver na Vieira E eu acho que foi a gente que deixou isso morrer Então, nada mais justo que a gente mesmo resgatar E trazer de volta aquele movimento gostoso que a gente tinha na Vieira de Carvalho E é isso aí E agora a gente vai pegar cada estrela Aguardem, hein? Dona Tela Vogue, risos de glamour aqui no Vermon Vieira de Carvalho E aí Vamos lá. Vamos lá. E vamos que vamos porque o show não pode parar e risos e glamour está com tudo. Nós estamos aqui na Vieira de Carvalho com eles, meus amigos convidados, que não perde uma e que com certeza vai se deliciar com a noite de hoje. Olha, Pedrita, Rogério. Eu estou empapado com Dona Tela Vogue. Meus amores, vocês que acompanharam a Vieira de Carvalho, o fervo que isso já foi, o show que isso já foi. E hoje a gente está trazendo um evento para reunir a nossa comunidade, para trazer glamour. Isso não é bom? O que você acha, Pedrinha? Um luxo, querida, maravilhoso. Sempre é bom a gente renovar, trazer energias boas, meninas maravilhosas como vocês, artistas que é um luxo. Então estamos aí renascendo das cinzas. E você, Rogério, o que você está achando dessa iniciativa de a gente trazer essa galera de novo, trazer o vermon com tudo, levantar a Vieira? Eu estou achando ótimo e o show é maravilhoso. Roupa sempre maravilhosa, maquiagem impecável, respeito ao público e o tratamento que vocês têm com a gente. Então isso faz a gente vir aqui por você, entendeu? Isso é maravilhoso. Nota mil. Olha, então, aguardem, porque tem muito mais Risos e Glamour, hein? Vamos aguardar. Oi, gente, estamos aqui no Risos e Glamour e eu estou com ele, que vai agora arrasar, vai cantar para vocês. Um cantor, meu amor, quem é o cantor? A gente vai saber agora. Desculpa, esqueci seu nome. Bolzão. Bolzão, com esse visual todo underground, todo trabalhado, no exótico. Já já ele canta para vocês e o que você está achando daqui do bar, o que você está achando da festa? Maravilhoso. O que é isso? Na Vieira, ainda mais acessível que isso, é impossível. No centro de São Paulo, gente, vem, 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 vem. Muita drag, muita performance, muito canto. Eu vou cantar para vocês, muitas coisas diferentes. Vocês vão ver, é um brega, mas é gostoso. Viu? Então, presta atenção que vai passar aí. Como é que a gente te acha nas suas redes sociais? Underline Bolzão. Olha o meu brechó. É com Z? É Z, Z. B-A-U-Z-A-N. Viu? Então, gente, procura, ele tem um brechó. Lá no seu Instagram tem as informações do brechó? Tem. Se chama Mariconas. Igual você. Igual eu. Estão precisando ir lá, viu? Maravilhoso. Muito obrigado, aqui, Micaela Pizzi, se despede. E vamos para o Rizos e Glamour, porque é babado. Beijo. Estou aqui com a minha amiga, que ela é puro Rizos e Glamour, né, Val? Estamos aqui, gente, primeira vez. O Vermon está adorando, Leandro. Você sempre é Rizos e Glamour, porque além de trazer sempre humor, ela traz muito encanto, muita produção, né, amiga? Não, hoje está mais ou menos. Eu vi só com o Rizos mesmo. A Val, gente, que trabalha há anos já com a arte drag, está estreando um espetáculo. Fala um pouquinho. Gente, Drag School estreia dia 13 de agosto no House of Legends, em setembro, um deato das artes, gente. Simpla.com É só colocar Drag School que aparece. Vem todo mundo Drag School! Rizos! Como amor! Rizos! 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 It's a passion to be Don't you feel it, don't you deny it Oh no no no, oh no no, oh no no, yes Everybody up, everybody up Everybody up, everybody up O GTV aqui com tudo no Risos de Glamour E eu estou com ela, a rainha das festas A hostess mais amada do Brasil Ela, olha, dá um close Adivinha quem é? Virou, não, ainda não, virou não Ela tá se arrumando Calma, produção Cici Guel, minha amiga maravilhosa Cici, mais uma vez com o Mundo GTV aqui Você que está incrivelmente bela hoje Todas loiras, conta-me Deu certo, Luke? Foi maravilhoso Me incentiva essa pessoa maravilhosa Começou pelas beiradinhas Hoje tá fazendo Risos de Glamour Trazendo grandes personagens da noite Personalidade maravilhosa Pessoas que vêm, dá risada, se divertem Encontro de amigos Parabéns nesse novo espaço Por trazer tantas pessoas Dar trabalho a tantas pessoas Como você falou, é tão difícil montar Passa o PIX, gente, ajuda Às vezes a gente entra A gente não paga pra entrar Mas não custa a gente da noite Também ajudar nossas amigas da noite Que a gente sabe o quanto é difícil A gente fazer tudo isso Então, quem vem da noite A gente não paga a entrada Mas a gente pode ajudar no PIX Que ajuda o Cachajinho das Meninas Isso é importante, é bom E a gente também Sempre prestigia essas amigas da gente Porque além de ser uma grande artista É minha amiga, meu amigo pessoal Que a gente toma café, dá risada Se diverte, chora junto E sucesso sempre nesse novo trabalho Nosso trabalho Nosso trabalho E olha, a Cícia é hostess oficial Do segunda dose com o Montilla Lá na Vila Madalena No House of Legends Não é isso, Cícia? Isso, toda segunda-feira Nós estamos lá no House of Legends Rua Pereira Inácio da Rocha 367 Toda segunda-feira A partir das 20h E é isso, meus amores Mundo GTV Rizos e Glamour com ela Cícia e Guel Fecha na provisão E estamos aqui com ela maravilhosa Que acabou de dar um espetáculo Sami Queen Sami, obrigada Gostou de se apresentar aqui hoje? Maravilhoso Espaço incrível Pessoas maravilhosas Eu amei, amiga Sami, você que trabalha na área da beleza Com maquiagem Com roupa Com peruca Dá uma dica para as meninas Que estão começando no show Ou que já estão na carreira também Uma dica importantíssima Vocês gostam? Continue Persista Que vocês conseguem E segue lá Sami, como está o seu Instagram? Sami Queen Oficial Maquiagem Peruca Ah, é tudo, Bi Só segue ela Que ela é maravilhosa Aqui no Rizos E Glamour Beijo Rizos e Glamour Com tudo aqui no Espaço Vermon Na Avenida Vieira de Carvalho E eu estou com ela A minha conterrânea Trazendo todo o calor E a beleza do Ceará Porque Ceará sim É beleza Com vocês Miss Roberta Almeida Vem cá, maninha Olha isso, gente Que linda Roberta É um prazer ter você aqui Primeiro porque somos conterrâneas Somos nordestinas E você Sabe um pouquinho da minha história Eu sei um pouquinho da sua Conta como que é a sensação Que agora já está nos palcos de São Paulo Sempre esteve Mas agora está com bastante evidência A gente acredita que você vai vir para ficar Mesmo ela se resguardando, viu? Ah, eu queria Primeiramente agradecer A Valentina E assim Os palcos de São Paulo Para todas As que sempre foi um sonho, né? Sim E para mim é super gratificante Continuar o trabalho Que eu comecei lá em Fortaleza Depois de muito tempo parada Mas a gente sabe Que artista não tem essa Para um ano Dois anos Três anos E volta com tudo Volta na hora que acha Ideal E assim Para mim é super gratificante Estar aqui E espero que continue Tenho muita coisa para mostrar ainda E só tenho a agradecer Gratidão, gratidão, gratidão Eu que agradeço Pela sua presença aqui com a gente E pode contar comigo sempre Deixe as suas redes sociais Para as pessoas te seguirem Engajamento é tudo E para show, para desfile, para apresentação Miss Roberta Almeida Deixe as suas redes sociais Então, o Instagram é Roberta Almeida É tudo Roberta Almeida Instagram, Facebook Tudo Então siga, hein? Roberta Almeida No Rizos e Glamour Estou aqui com Márcia Pontes E Alice Confusão Meninas, pela primeira vez No Rizos e Glamour O que vocês acharam? É uma iniciativa Muito linda Porque nós estamos Precisando disso Né, querida? Gente que faz Eu quero agradecer você Minha amiga linda E a Dona Tela Vogue Por essa iniciativa De trazer pra gente Pro palco, né? É isso que a gente precisa, querida Só palco E você, querida? Gente, em primeiro lugar Eu quero agradecer a você, Guitana A Dona Tela Por mais uma noite muito especial Gente, Glamour E Rizos O que aconteceu no palco Fica no palco Eu amei E venham pra todos Pra noite, viu? Vou indicar Porque eu acho Que já está no calendário Paulistano Rizos e Glamour Era o que faltava Pra São Paulo Ainda mesmo No centro de São Paulo Aqui na Vermon Na Vieira de Carvalho Todas sextas-feiras A partir das 20h É uma loucura É uma delícia É imperdível E vocês são sempre Muito bem-vindas Vamos lá 1, 2, 3 Rizos e Glamour Rizos e Glamour E foi isso Meus amores Mais uma noite incrível Aqui no Espaço Vermon Na Vieira de Carvalho Um grande sucesso Do Rizos e Glamour Comigo e minha amiga parceira Leandra Gitana Tivemos no elenco Micaela Pitch Caliana Vogue Mish Roberta Alice Confusão Márcia Pontes Mauntontana Valentini Drag Summer Queen Olha Uma noite de estrelas E ó Não percam, hein? Acompanha a gente no Instagram E logo vocês vão ver Muito mais Do Rizos e Glamour Aqui no Espaço Vermon Música